Oi meninas, meu nome é Luciene Cachins, que trabalho no ramo de moda há mais de 20 anos, sou proprietária da marca Cortem Brasil e hoje eu vim falar pra vocês como é que nós aumentamos a nossa silhueta. Ai gente, vocês me perguntam, me perguntam, me perguntam, me perguntam, que eu acho que a cada 15 dias eu tenho que fazer um vídeo desse, então vamos lá. Eu separei 6 dicas rápidas, fáceis, básicas, que vocês empregando isso aí dá 10. Mas primeiro de tudo, vocês vão se inscrever no meu canal, vão ativar o sininho pra quando sair vídeo novo vocês estarem recebendo. Não esquece, se vocês gostarem, é óbvio, clica em gostei, manda pras amigas, as amigas baixinhas ou as amigas que estão afim de ficar mais alta ainda. Por favor, se inscreve no canal. Mais uma coisa, quando vocês quiserem me seguir, saber mais do meu dia a dia, saber mais do que eu faço, o meu Instagram, eu faço stories todos os dias, mostro tudo. O que eu uso no cabelo, pé, roupa, coisas dos meus filhos, coisas das minhas cachorras, das minhas gatas, tá tudo lá, todos os dias muitos stories, então começa a me seguir no Instagram, tá bom? Mas vamos lá. Separei aqui, meninas, então 6 dicas pra aumentar a silhueta, mas super rapidão. Sem muito inha com inha, porque se nós começarem a cumprir da demais, vocês não vão assimilar. Então vamos pra primeira dica. Qual é a primeira dica? Decote V pra você alongar isso aqui. O decote V sempre alonga a silhueta. A partir do momento que põe decotes mais fechados, ele corta você. A partir do momento que você mostra toda essa região aqui, principalmente pro size, tá? Principalmente pro size e principalmente quem tem seio grande. Isso daqui, mostrando isso daqui, dá uma alongada legal em vocês. Aí, só vocês acertarem o acessóriozinho que vocês colocam e tá, não precisa encher colarzão. Não adianta fazer um decote V e colocar aqueles colarzão cheião, fechadão. Não, põe só uma correntinha fina pra continuar alongando a silhueta. Lu, é inverno. Eu não vou ficar com os peitos de fora, eu não quero colo de fora. Ou. Eu não gosto, eu tenho seios grandes, decote V, mostra demais. Eu quero usar mais fechado, o que que eu faço? Colar comprido com cordão. Cordão comprido com pingente na ponta. Sempre um cordão comprido com pingente na ponta faz, às vezes, de um decote V. Mas ele tem que aparecer, tá? Não adianta ser um cordãozinho, assim, faz ele um pouco mais grossinho. Mostra esse desenho do V. Por quê? Porque ele vai fazer, às vezes, o decote V. Esse desenho que ele faz da corrente com pingente embaixo, alonga a tua cacharreu, a tua básica gola alta, a tua regata gola alta, a tua baby look justinha, enfim. Tu não quer o decote V? Então, segunda dica é que você use o cordão comprido com pingente na ponta. Terceira dica. Essa terceira dica, gente, eu já falei, eu não sei, quase todos os vídeos eu falo e vocês estão cansados de me ver dessa forma. Usar a mesma cor na peça de cima, na peça de baixo. Monocromático. Monocromático aumenta. Outra coisa, não fique na neura de ser idêntico, rosa idêntico, azul idêntico, marrom idêntico. Cores aproximadas. De repente, você tem uma calça quase a mesma cor que aquela camisa. Mete ficha. Podemos ficar também nesse tom sobre tom. Mas a partir do momento que você usa a peça, na parte de cima e na parte de baixo igual, alonga. Você fica mais alta, você fica mais esguia. A tua silhueta aumenta, você parece ser mais alta, você parece ser mais magra. Isso é ilusão do cérebro da gente, mas é que ele forma um bloco só. Uma coisa só. Quarta dia. Quando vocês forem usar a terceira peça, essa terceira peça alongada. Só que ela não pode ser uma terceira peça alongada, quadrada, larga. Ela tem que ser acinturadinha. Então, ela tem que ser um colete com as pencezinhas marcadinhas que façam a tua cintura. Um casaco que faça a tua cintura. Tem que marcar a tua cintura. Ele é comprido, talvez vai pra baixo do joelho, pra cima do joelho, enfim. A peça alongada, a terceira peça alongada. Mas não basta que essa peça seja apenas alongada e larga. Ela tem que descer mais certa no teu corpo. Ela tem que desenhar a tua cintura. Ela tem que ter a cintura marcada. Aí, alonga. A quinta dica. Quando você quer parecer a silhueta menos achatada, mais alongada, por mais manga longa que você esteja e com mais calça comprida que você esteja, a partir do momento que você mostra punhos e tornozelos, alonga. Sabe aquela viradinha só no blazerzinho e na camisa? Aquela, só pra parecer esses quatro dedos do punho, já alonga. Sabe aquela calça que você tem, aquela calça que você dá aquelas duas dobradinhas embaixo que mostra a canela, que você usa um escarpão, você põe um tenizinho, mostra a tua canelinha ali, alonga. Isso é um truque muito legal. A partir do momento que você cobre, cobre tudo aqui e cobre mais o pé, dá uma achatada. Então, agora meia estação, agora verão, agora que você pode andar de canelitas de fora e que você pode mostrar o pulso, agora mesmo na meia estação que começa só a refrescar, mostra o pulso e mostra o tornozelo. Alonga a silhueta. A quinta e última dica é o velho calçado nude. Procurem ter mais do que um calçado nude. Uma rasteira nude, um tênis nude, um escarpão nude, uma sandália Gisele nude, uma mule nude. Procurem ter calçados nude. Na hora da, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu quero? Talvez esse midi esteja me achatando, talvez essa pantacura esteja me achatando. Achatando. Finca o calçado nude aí. Quer, queira, quer não, alonga. Claro que desse salto, alonga muito mais, né? Mas de repente você não está afim do salto. Não está afim do salto. Vai um sem salto mesmo. Mas o calçado nude é batata. Ele vai alongar a tua silhueta assim. Gente, nude é outra coisa. Nude. Vocês têm que entender assim. Tem gente que fala cor nude. É que a minha cor nude é uma. A tua cor nude é outra. Para ser cor nude, para você, tem que ser a tua tonalidade de pele. Então, tem gente que tem a pele mais marrom. Tem gente que tem a pele mais rosada. Tem gente que tem a pele mais amarelada. Você vai ter que comprar o teu calçado nude da tonalidade da tua pele. Por exemplo, a minha pele é um pouco mais rosadinha. Quando eu comprei uma sapatinha, disse, nossa, mas isso ainda é nude, é rosadinho. Aí eu não quero esse rosinha. Esse rosinha antigo. O botei no pé era o meu, era o que alongava, era o que dava certo. Então, cuide. Esse calçado nude não é o mesmo nude para todo mundo. Cuide, porque de repente ele vai até ficar feio. Vai ficar, tipo, ele é mais amarelado, tua pele é mais rosada ou vice-versa. Tua pele é mais amarelada e o nude é mais rosado. Então, procure em um nude a tonalidade certa do teu nude. Vai alongar. Roupas da cor de Brasil. www.cortembrasil.com.br Roupa para menina dos 4 anos aos 100 anos de qualquer tamanho. Agora, inclusive, plus size. Roupas em malha básica para todo dia, para ficar em casa, para sair, para trabalhar, para dormir, até se você quiser. Com relação ao vídeo, já falei, curta e comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho. Amo os comentários de vocês, please. Vão deixando os comentários ali embaixo, que é ali que nós conseguimos fazer a nossa interação. Vocês vão estar assistindo esse vídeo quarta-feira. Esse vídeo agora, eu estou gravando hoje a segunda, ele vai ao ar quarta-feira. Lembrem, sábado, às 9 da manhã, nós temos live. Live, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, sobre macacões. Tanto no meu corpo, que eu uso um M, quanto no da Gil, que é um corpo com mais curvas e ela usa G. Então, participe da nossa live, muito legal, apresentando. Vamos apresentar 7 macacões para vocês, da Corte em Brasil, em duas silhuetas diferentes. Tá bom? Espero vocês na nossa live. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Tchau.